Bom dia a todos, sou Elisandra Monteiro, estou diretora do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Estamos mais uma vez para apresentar as metas fiscais do exercício de 2023, segundo o quadrimestre. Essa é a nossa audiência pública, dos quais nós faremos uma breve definição do que se trata. A audiência pública é uma forma de prover a participação de todos os munícipes no processo de gestão da administração pública, sendo, portanto, uma das formas de participação e de controle da população que proporciona o cidadão a troca de informações com o gestor, o administrador. Exercendo assim a sua cidadania. A audiência pública tem por objetivo abordar de forma resumida alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2023. Ao longo dessa apresentação, vamos procurar oferecer elementos para melhor compreensão dos relatórios da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual o motivo de se executar uma audiência pública? Atender os dispostos no parágrafo 4º do artigo 9º, assim como os objetivos previstos no parágrafo 1º do artigo 1º, ambos da Lei 101 de 2000. Nos diz também que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que previne riscos e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal 101, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, nos diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou uma lei equivalente. A seguir, nós teremos a apresentação, que é constitucional, é exigido pelos órgãos fiscalizadores da Secretaria de Saúde, na qual o secretário Márcio Bruni estará fazendo a sua apresentação. Logo após a apresentação dele, voltarei apresentando os dados das metas fiscais. Bom dia a todos. Bom dia, população de Itapuando Oeste. Estou, graças a Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui no final desse segundo quadrimestre, poder fazer a apresentação das ações realizadas pela Secretaria de Esporte e Saúde durante o segundo quadrimestre do exercício 2023, período compreendido entre os meses de maio a agosto de 2023. Quero agradecer a cooperação da minha equipe de trabalho, não só da parte administrativa, mas a todos os que são responsáveis pelas demais unidades da Secretaria de Esporte e Saúde. Nós temos farmácia básica, o Hospital de Pequeno Posto José Baiuco, temos o Departamento de Vigilância em Saúde, a Unidade Básica de Saúde Jacir Boni, que é do setor 4, e a Unidade Básica de Saúde Edson Cavalheiro, que é do setor 1. Pessoal, a apresentação ficou um pouquinho extensa, a gente tentou de maneira resumida demonstrar algumas ações que foram desenvolvidas. De antemão, eu quero dizer que, infelizmente, nós não tivemos informações das ações que foram desenvolvidas no setor de regulação, porque nós tivemos uma dificuldade com relação à questão do Estado, para a obtenção desses dados, foram problemas relacionados ao sistema, e vocês vão perceber também a ausência aqui de informações referentes às ações desenvolvidas pela UBS, a Unidade Básica de Saúde Jacir Boni. É, mas eu me comprometo em disponibilizar essas informações, essas informações serão encaminhadas posteriormente para o Conselho Municipal de Saúde e também para a Câmara Municipal de Vereadores. Assim como estará também disponível um portal de transparência para acesso e informação de todos. Então, vamos lá, segundo quadrimestre de 2023. Nós temos aqui os principais envolvidos, né? Prefeito Moisés Carvalho e eu, Márcio Bruno e Cris, que estou com o Secretário Municipal de Saúde. O Jair Bônus de Araújo, que é o Secretário Municipal de Saúde Adjunto. Suelen Rodrigues de Assis Bento, que é a Coordenadora de Atenção Básica. Ana Cássia da Silva Gomes, que é a Enfermeira de Vigilância em Saúde. Nós temos o Elio Oliveira da Silva, que é a Diretor e Coordenadora de Vigilância Sanitária. O Sr. José Nildo Alves Meira, que é a Diretor do Hospital Municipal José Baiô. A Sra. Raquel Rodrigues de Oliveira Fap, que é a Coordenadora da Unidade Básica de Saúde Edson Cavalheiro. A Sra. Cléia Cristina Charles de Araújo, que é a Coordenadora da Unidade Básica de Saúde Jacir Boni. E a Sra. Carla Fernanda Oliveira Guimarães, que é a Farmacêutica Municipal. Atendimentos e pacientes na Covid-19. Quero trazer uma informação para a população. Eu sei que vocês já devem ter visto ali, né? Um informezinho pregado na porta de entrada da antessala do Raio-X. Na verdade, da porta de entrada da sala do Raio-X do Hospital José Baiô. Que era o local onde nós realizávamos a coleta dos testes para Covid. Mas, pessoal, considerando a baixa da quantidade de casos e também o número reduzido de pessoas procurando o teste. Nós, em comum acordo com a atenção básica e o chefe do Poder Executivo, nós decidimos, então, não realizar mais atendimentos ali na sala de Raio-X. A população que precisar realizar o teste para Covid pode procurar a Unidade Básica de Saúde Edson Cavalheiro, que é o BS1. Ou a Unidade Básica de Saúde Jacir Boni, que é o BS4, durante o meio da semana. Nos finais de semana, esses testes serão realizados no Hospital José Baiô. Então, nós tivemos aqui um resultado de amostras que foram coletadas aí de maio a agosto de 2023, né? Do RT-PC.